Hum, o que vou fazer hoje? Já sei! Vou perguntar pra minha amiga, Quintin! Oi, Quintin! Oi, Diana! O que vou fazer hoje? Vamos nos arrumar pra brincar juntas! Tá bom! Preciso arrumar meu cabelo! Que penteado escolho? Ah, Quintin! Quintin, me ajuda! Que penteado é melhor? Esse ou esse? Hum, eu gosto da Maria Chiquinha! Tá bom, super! Estão prontas! Hum, preciso trocar de penteado! Vestido! Hum, bom escolho! Quintin! Está pronta para me ajudar? Sim, claro! Talvez amarela? Que tal unhas rosas como as minhas? Eu gosto de rosa! Minhas sonhas! Hum, aham! Que cor escolho? Essa ou essa? Azul? Verde? Não, não, não! Unhas rosas são as mais bonitas! Sim, eu também gosto de rosa! Pronto! 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 Hum! Quero comer! Hum, qual devo comer no café? Hum, chocolate! Yummy! Você gosta desse quentinho? Sim, eu amo chocolate, mas não é muito saudável! É, você tá certa! Morangos? Sim, morangos são saudáveis e deliciosos! Tá bom, obrigada! Hum, eba, podemos brincar agora! Não, eu tenho que ler um livro! Quintim, me ajuda! Que livro eu leio? Talvez esse? Hum, parece um pouco difícil! Você tá certa! Que tal esse? Sim, parece ótimo! Muito interessante! Ela foi no médico! Eu estou melhor agora! Ela disse! Pronto! Agora eu posso brincar! Eba! Finalmente! Quintim, qual jogo eu jogo? Ah! Que tal esse? Não, Diana! Esse é de bebê! Você tá certa! Ah! E esse? Não, esse é de piscina! Sim! Ah! Já sei! Olha! O meu cavalo! Oi, Quintim! Uau! Que cavalo e boneca lindos! Eu amo ela! Ah! 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 Estou cansada! Estou cansada! Acho que é hora de dormir, Diana! O que eu visto pra dormir? Já sei! Tadam! Não, 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 não! Esse vestido não é de dormir! Ah! Super! Sim! Isso é um pijama! É perfeito! Aham! Boa noite, Quintim! Boa noite, Quintim! Obrigada pela ajuda! Disponha! Boa noite, Diana! Boa noite, Diana! Boa noite, quer! Boa noite!